Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E dessa vez eu vou apresentar pra vocês God of War, é isso aí pessoal O game tá chegando pra PC hoje, então vamos pra aquele vídeo clássico das dicas iniciais Pra você começar o game, começar a sua jornada aí nórdica com o Kratos com o pé direito Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar de God of War É que o seu sistema de progressão de nível é um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado O que a gente estava acostumado pessoal, nos clássicos RPGs aí da vida A gente adquire experiência e vai progredindo o nosso nível Aqui em God of War é diferente, como que é feita essa progressão no nível 1, nível 2, enfim É feita através dos equipamentos que o Kratos está utilizando É isso aí, os nossos equipamentos, a nossa armadura Ela tem sim ali um fator muito importante na hora de você progredir o nível do Kratos Progredir o nível do seu personagem Então por exemplo aqui, vamos supor que eu estou com uma armadura lendária, nível 7 Obviamente a minha propensão é do meu nível chegar próximo ao nível 7, nível 6 por ali E como que eu chego ao 7? Basicamente a gente vai ter os espaços de encantamentos nas armaduras Que serão ali como se fossem adições passivas que você coloca naquela armadura sua E aquilo também vai te dar uma progressão de nível Então tudo que você coloca no Kratos Toda armadura que você usa Todo pomo de machado que você usa Todo talismã que você usa Todos os encantamentos que você coloca na sua armadura Tudo isso vai resultar em nível pro seu personagem Então por exemplo aqui Se vocês verificarem Poxa, eu tenho vários encantamentos lendários que são nível 6 Então quanto mais encantamentos nível 6 Mais rápido ali Vocês podem ver na barra do lado direito Eu vou chegar ao nível 7 Então isso é muito legal, muito importante Porque isso força o jogador a buscar esses equipamentos melhores A procurar esses equipamentos melhores Pessoal, a história principal Você não precisa ter todas as armaduras lendárias Você consegue fazer com as armaduras básicas que você consegue no jogo Sem problema nenhum Você não precisa ficar grindando, farmando pra pegar elas Mas eu recomendo Se você quer fazer pelo menos uma porcentagem razoável do game Ali matar as valquírias Fazer algumas side quests Pega a armadura lendária que vai valer a pena Então foca nisso quando você tiver a oportunidade É claro que no início do jogo é muito complicado você pegar uma armadura lendária Mas quando você tiver a oportunidade de liberar o Nilfiel Hein ali Vai lá, gasta um tempinho naquilo Porque essa armadura vai te ajudar muito Eu recomendo aqui já vocês a olhar pra armadura neva amaldiçoada de Ivaldi, tá? Essa armadura você consegue mais pra frente no game ali Depois que você libera Nilfiel Hein Então foca nela que eu acho que vai ser sucesso pra vocês Essa é a primeira dica Já aproveitando aqui a questão das armaduras, dos encantamentos Vamos pra nossa segunda dica pessoal, que é essencial E aqui eu acho que ela é muito importante Parece óbvio, mas vale citar Qual que é a esquema aqui? São as rúnicas, os ataques rúnicos Ou seja, as habilidades que a gente utiliza Com o machado, com o arco do Atreus E também com as lâminas ali do caos Qual que é a ideia certa aqui pra você fazer? Todo ataque novo que você encontrar Todo ataque novo que você lutear O que eu recomendo? Aprimore ele Por que? Ah Tom, mas eu não vou usar esse ataque rúnicos aqui Por que eu vou aprimorar, gastar experiência nele? Pessoal, a experiência você adquire facilmente no game Matando inimigos, enfim Você consegue pegar bastante experiência aí De uma forma muito rápida Então vale a pena você upar Todos os ataques rúnicos que você tiver Todos Por que isso? Porque vai ter determinados chefes Por exemplo, algumas Valkyrias Que determinado ataque rúnicos é melhor contra ela E isso vai fazer falta se você não tiver aprimorado Chega lá na hora da luta Você não tem experiência pra aprimorar Então pegou, utiliza, testa um pouco Vê como que é o ataque rúnicos E aprimora ele ao nível máximo O nível máximo é o nível 3 Não tem erro, assim É muito tranquilo de aprimorar A experiência é muito fácil de pegar E essa é uma dica que eu acho que é essencial Pra você construir até uma build Porque você vai ter várias opções Não vai ter aquele ataque que não tá upado Que às vezes não vai dar o dano que você quer Enfim O seu arsenal ali vai estar completo E isso é essencial nesse game Nossa terceira dica, pessoal Se remete a isso A encontrar esses ataques rúnicos Seja o ataque rúnicos pesado Ou o ataque rúnicos leve Qual que é a ideia aqui central? Pessoal, eu gosto bastante de fazer uma exploração no mapa Eu recomendo que vocês façam isso em God of War Como eu disse O jogo vai te forçar isso Vai forçar você a encontrar armaduras novas Pra progredir de nível Porque os seus inimigos também tem níveis Então se você ver lá um inimigo com o life roxo Ou life vermelho Você não vai conseguir matar É um inimigo muito, muito, muito forte Então o que você vai precisar? De nível pra enfrentar ele Então você vai precisar também de uma armadura boa De ataques rúnicos legais Qual que é a ideia aqui dessa dica? É explorar Sim, é o óbvio Você tem que explorar O jogo te comanda a isso Explore o mapa Pegue os baús necessários Muito hack silver Hack silver é a moeda do game A gente precisa disso bastante Pra confeccionar as armaduras do Atreus Eu tô ali, já zerei Basicamente a história principal Tô correndo atrás de 100% E tô sentindo falta pra caramba De hack silver Então tô passando um tempo em Nilfielheim Pra poder fazer esse grind aí Pra poder coletar esse dinheiro Então faça o loot Faça o loot completo Destrua os vasos ali Que você vai ganhar também Dinheiro destruindo aqueles vasos No mapa E isso vai valer muito a pena Principalmente ali no late game Tá? Ali na frente Depois que você tiver zerado a história E quiser perseguir as valquírias Por exemplo Isso vai te ajudar Demais Demais mesmo Bom pessoal A nossa aí Última dica Eu acho que também Vale a pena citar aqui Uma dica básica Mas Que é você definir a sua build Já logo do começo do jogo Qual que é a ideia aqui Do God of War A gente tem a build De ataque físico Que é a build de porrada mesmo Sai dando porrada Né Que a gente já conhece E tem a build De ataque rúnico também Qual que é o ataque rúnico As habilidades Os ataques rúnicos Que você encontra Eu pessoalmente gosto De ataques rúnicos Eu acho foda demais Os danos são abissais E eu ainda vou fazer Umas builds de ataques rúnicos E vou trazer pra vocês Mas eu tô focando nisso Então qual que é a minha ideia aqui Qual que é a ideia central Só pra vocês pegarem Um pouco a visão De como fazer uma build Em God of War Se eu quero ataque rúnico Eu vou ter que utilizar Muito mais habilidade Do que pancadaria Certo? Consequentemente Cada habilidade que eu utilizo Tem um cooldown Ou seja Um tempo pra reutilizar ela Então eu vou querer o que? Eu vou querer um pouco mais De recarga Que é um dos atributos Do Kratos Um pouco mais de recarga E um pouco mais de rúnico Que é o que vai determinar O dano Que esses ataques vão dar Então eu vou focar Nesses dois atributos Eu vou buscar armaduras Que vão me dar Bônus nesses atributos Eu vou buscar Encantamentos Que vão me dar Bônus nesses atributos Eu vou fazer Todo o meu ecossistema Voltado a isso Ao ataque rúnico Ao menos recarga Ao menos cooldown possível Por outro lado Se você escolher um ataque físico Obviamente você vai ter que Correr atrás de ataques rúnicos Que vão lhe auxiliar Dano buffs Ou lhe auxiliar Atordoando o inimigo Enfim Mas o seu dano Será concentrado Na pancadaria mesmo Na porradaria Então isso é bem interessante De você fazer Já logo no início Já vem em mente O que você vai gostar Mais de utilizar É claro Tem que testar tudo Mas se você quer De fato consolidar Ficar forte lá No final do game Ficar forte pra enfrentar As valqueiras Pra fazer o Ni Game Plus Ali no modo mais hard Eu recomendo Que você já foque Em qual build Você quer fazer Já desde o início Já persiga isso No decorrer da história Do jogo Pra chegar no late game Já tá com uma build robusta E conseguir Efetivamente Fazer a side quest Matar algumas alquiles Pra pegar também Ali o set dela A armadura delas Que são boas também Então pessoal Basicamente são essas As dicas iniciais Tá Isso é dica básica Do game Certo Então não é Um guia completo De como começar o jogo É só uma dica básica Enfim Divirtam-se O game é ótimo God of War É excelente Eu zerei Tem pouquíssimo tempo Zerei no PS5 E tô jogando de novo Muito interessante mesmo Eu gosto Bastante do game Espero que vocês gostem também E eu vou trazer Bastante conteúdo Pro canal Então se você gosta Desse conteúdo De dicas Gosta de tutoriais Guias Eu vou trazer de tudo aqui Clica no gostei E se inscreve no canal Pra dar uma força pra gente Que isso ajuda demais Se vocês não tem ideia Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau